E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus locos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje é dia de eu comprar aqui a moto nova do canal. E eu não vou lá pra comprar ela de qualquer jeito, eu vou vestido de mendigo. O porquê eu tô indo vestido de mendigo? Porque hoje eu tô indo lá na loja da Honda. E eu quero ver se existe vendedor desumilde, se a Honda desmerece alguém por tá mal vestido. Eu quero fazer esse teste, é um teste que eu sempre tive vontade de fazer, então eu vou levar vocês junto comigo. A gente tem uma meta aqui no canal, que a cada um milhão de inscritos tem uma moto nova. E nesse momento, o canal acabou de atingir 12 milhões, que tipo assim, é muita coisa. E por isso, eu vou me vestir de mendigo, mas mano, eu vou me disfarçar demais hoje pra ninguém me reconhecer. Até porque cês sabem, né mano? 12 milhões de pessoas é muita gente. Mas antes, eu preciso aqui colocar minha roupa de mendigo, não é mesmo? Então, pera aí, deixa eu me transformar. Prontinho, galera. Mano, tô aqui com minha nova roupa aqui, ó. Já tô levando até um capacete aqui dentro, tá ligado? Só não vou levar o cachorro aqui, porque ele dá muito trabalho, né cachorro? Mas galera, dessa vez, tô bem diferente quando eu tenho esse cabelão. Tô parecendo um mogre aqui na cara aqui. E mano, e vamos que vamos, tá ligado? Ó, mais largado que isso, velho, impossível, tá ligado? Você vê um cara assim na rua, desse jeito aqui, tá ligado? E você não pensar que ele é mendigo, mano? É difícil, né velho? Bom, vamos sair daqui agora, vamos tentar comprar essa moto. Se você é novo, ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, porque você se inscrever, não sei o que você quer que eu faça mais vídeos igual esse, então já se inscreve. Vamos deixar o like, galera. Vamos deixar o like que ajuda demais e me incentiva a fazer muito mais testes igual esse. Então, moleque, tô preparado aqui? Bora lá. Vamos na Honda comprar a nossa nova moto vestido de mendigo. Rapaziada, acabamos de chegar. Eu tive que colocar essa máscara aqui, que na minha opinião, acho que me disfarça mais ainda, né? Como é que ela tá saindo? Mas, mano, eu tô irreconhecido, velho. É sério, eu fiquei irreconhecido. Vou ficar aqui nessa calçada aqui, desse jeito, e ninguém me desculpa. Então, vamos fazer o seguinte, vamos entrar nessa loja, gente, que a gente tá aqui. Vamos ver se alguém vai me tratar mal só por ter um mal vestido, que eu não tá vestido esse tipo. Bora lá, o moleque vai se posicionar, vai gravar, vamos que vamos. Lembrando aí, se você quiser mais vídeos igual esse, você tem que se inscrever aqui no canal e deixar o like. Vamos bater aqui, pelo menos, 100 mil likes. Então, conta com a ajuda de vocês, se inscrevendo aí, pro canal atingir 13 milhões, que vai ter outra moto. Então, vamos lá, vamos começar isso aqui, comprando a nossa nova moto. Tchau. Boa tarde. Opa, tudo bom? Tudo bem? Viu? Eu tô querendo comprar uma moto pra mim, cara. Meu sonho é ter uma moto assim e... Podia me ajudar aqui... Você quer uma moto já na cabeça? Pô, cara, eu quero uma moto assim que caba no meu bolso, sabe? Mas que também que seja bem potente, sabe? O que caba no bolso que seja forte. É, porque, meu, vou falar pra você, eu juntei de grana há muito tempo. Tem uma moto intermediária nesse caso aí. Qual a moto que seria? É, é um twister. É, um twister? É, ele é um... Esse aqui é legal, hein? É uma moto de entrada, né? O... 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 O que você tá fazendo aqui? Eu tô atrás de uma moto aqui, velho. Você tá atrapalhando o rapaz. Eu sei bem o que você quer fazer aqui. Ele é cliente. Ele é cliente. Olha o teu jeito, velho. Vaza daqui, velho. Por favor. Vaza, vaza, vaza. O cara tá armado, velho. O cara tá armado. Se não sair por bem, sair por mal. Pode ficar sossegado que ele vai... Beleza. Só tô atrás de uma moto. Só tô atrás de uma moto. Pode ficar aí olhando aí, entendeu? Beleza. Tô de olho em você. Eu sei bem o que que tu quer. O que que eu quero, pô? O que que eu tô atrás? O que que você quer aí? Ele tá vindo a moto. Pode ficar sossegado. Tô tranquilo lá. Só porque eu tô assim... De cara de ladrão, né? Eu... Eu não... Viu? Eu não... Eu não... Eu não... E... E essa daqui? Qual que é essa? Essa daí é uma CB1000. CB1000? Isso. Essa aqui é nova? Ela é zero quilômetro. Zero quilômetro. Pô, cara... Quanto que tá valendo essa moto aqui? É 64 milhão. 64 milhão. Que tabela dela? Nossa... Que motona louca, hein, velho? 64 mil? Mas eu acho que é muita coisa pra mim, hein? Você não tá ouvindo, rapaz, que o valor da moto você não tem como pagar? Você pode sair daqui porque ninguém merece esse teu cheiro? Senhor, por favor. Entendeu? Deixa eu ver com ele aqui. Pode deixar que eu resolvo com ele aqui. Obrigado. Me dá um desconto pra me levar essa moto aqui? Me dá um desconto aqui pra me levar essa moto? Essa moto aqui é muito louca, velho. Ô, cara... Não se importa com isso, viu? Não, tranquilo. O vendedor aqui também... É... É... Beleza, beleza. Qual seria a forma de pagamento, senhor? Cara, eu queria pagar... Eu queria pagar, tipo assim... Tem como fazer um negócio pra me pagar 100 reais por mês, assim? O detalhe é que o banco, a financeira, não vai achar uma parcela dessa. Não vai conseguir enquadrar essa parcela. De 100 reais? 100 reais. Mas eu posso dar 50 de entrada daí. Mas não... Não tem... Não tem processo pra... Que dar... Que vai dar essa parcela pra essa entrada. Sério, cara? Pô, mas conseguisse parcelar pra mim... Pensou? Olha essa moto. Ó... Essa moto é uma... Uma quatro cilindros. Quatro cilindros? Mil cilindrados. Mil cilindrados. Quatro cilindros, né? Tem seis marchas. O freio dela, se você apertar ele no... Se você tiver em alta... Se você frear bruscamente, o pisca-alerta liga sozinho. O pisca-alerta? Liga sozinho. Liga sozinho o pisca-alerta. Pô, bacana, hein, véi? Pô, mas... Nossa... Meu sonho... Eu posso subir nela pra dar uma olhada? Pode subir nela aqui? Eita. Deixa eu guardar aqui. Minhas coisas, né? Subir nela aqui. Vai dar prejuízo na loja, parceiro, parceiro, parceiro. Vai dar prejuízo na loja. Olha, ele deixou eu subir aqui. É, mas você não sabe mexer no equipamento. Vaza. Vaza. Quer que eu saia, vendedor? Eu saio. Autorizei ele subir na moto. Pode ficar à vontade. Ele vai dar prejuízo ali pro suíço. Ó... Você acha que só porque... Só porque eu tô mal vestido que eu não posso comprar moto? Não é só mal vestido. Esse tipo de gente é da rua. Não tem volta. Você acha que eu quero roubar aqui? Pode deixar que eu... O que que espera de novo? Pode subir nela? Pode subir. Eu ligou pro gente igual você. Eu ia dar até medo, hein, velho? Nossa! Eu acho que isso aqui talvez seja muita coisa pra mim, né? Ah, depende, né? É o limite. Vamos... Vamos em cima aí. Vamos... Negociar. Você não consegue me dar um desconto nela? 100 euros por mês me faz? O problema é dessa parcela, né? Esse senhor tá... Conveniente. Tá, tá inconveniente. Vixe, tá pegando aqui. Você não consegue um desconto então nela? Ó, mas vou fazer o seguinte... Sabe? Acho que tipo assim, pra mim... O que eu devo levar mais em consideração aí, ó. Devo levar mais em consideração. Você aí, ó. Você... Você mesmo aí, ó. Seu bravo aí. Entendeu? Eu vou comprar essa moto aqui agora. Vou comprar essa moto aqui agora. Sabe por quê? Porque jamais... Você tem que desmerecer alguém só pelo jeito que ela tá vestida. O senhor tá achando isso só porque você tem uma arma na cintura e policialzão? Você pode desmerecer os outros? Negativo. Eu vou levar essa moto aqui hoje. Como que nós faz pra fechar aqui, senhor? Vamos na mesa ali, nós já negociamos. Entendeu? Isso aí você vai ver. Vai me prender a não desmerecer ninguém. Cadê? Onde que é? Vamos sentar, por favor. Vamos sentar? Vamos tá. Coloca o pacete aqui na mão. Eu chamo. Aí, amigão. Falei pra você que ia comprar? Você não duvidou? Você não duvidou que ia comprar? Tá bom? Vai lá, trouxa. Toma sua parte, cara. Fala. Fala o que aconteceu pra ele. Tá bom, senhor. Ele deu louco. Senhor, ele pagou a vista a moto. Ei, isso aí sabe o quê? Eu vou te passar bem uma verdade, cara. Eu preciso aprender a não desmerecer ninguém nunca. Não desmereço, entendeu? Porque hoje aqui, ó. Eu fiz um teste, sabe? Eu tenho dinheiro pra comprar mais cinco motos dessa vista hoje. Sabe por quê? Porque eu não sou esse cara que você tá vendo aqui. Eu tô aqui, ó. Tô com a cara preta, entendeu? Você me conhece? Conheço. E eu posso... Vídeozinho do YouTube. É. Coloca minha perucona aqui, ó. Coloca minha perucona aí na cabeça. Você é uma bosta igual seus vídeos. É, né? Mas eu... Mas é aqui, ó. Mas aí, ó. Vou até colocar de volta aqui que eu tinha gostado do meu novo traje aqui, sabe? Entendeu? Eu adoro, eu te sigo. Da hora. Obrigado, gente. Adoro, de verdade. Da hora. Vai daí, ó. Vai, vai. Nossa, que ótimo. Da piscina? Da hora mesmo, hein? Nossa. Agora eu quero ver pra mim... Gente... Eu tô muito soltão. Obrigado. Vocês são... É um casal bonito vocês dois, hein? Obrigado por acompanhar, né? Eu sou um casal, não. Ela é minha prima. Sério? Aham. Ela é minha prima. Sério que sua prima? Aham. Eu jurava que era namorado? Não, minha prima. Nossa. Você entendeu, né? Aí, ó. Tá vendo? Tem gente que gosta. Tem gente que gosta. Tem gente... Se você não gosta, o problema é seu, entendeu? Eu não tô nem aí. Nem aí. Você não gosta. Eu consigo nem fechar aqui. Tô muito engraçado. E aí? Tô muito engraçado. Vou aproveitar que tô tirando a moto aqui. Se você quiser dar uma volta aqui comigo aqui. Agora é uma hora boa, hein? Mas, ó. Não tô interessado, hein? Não. Não, tá tranquilo. Você tá vendo? Aí. Tá olhando, né? Tá vendo, né? Então vamos. Quero ver como ele vai esse saco daqui. Como que... Como que liga essa moto aqui? Ô... Maurício, me mostra aqui, Maurício. É só apertar aqui? É só dar a partida. Ô, louco! Você tá ligado aqui? Hum! 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 Você vai mesmo? É, mano. Tranquilo? Tranquilo. Nossa. Ainda mais que você. Aí, tá vendo? Tem gente que gosta, velho. Vamos. Sai sem capacete, hein? É, pode anotar a placa, ué. Sai com ela, não. Vai anotar que placa, se não tem placa. Olha lá. Ela é inscrita, falou. Entendeu? Você tem que aprender. Pra não ser assim. Mas, ó. Pensa bem no bem dela. Viu? Você não consegue um capacete pra mim qualquer? Só pra me levar ela? Aqui, ó. Depois que eu te devolvo. Tem um aí? Vou tirar isso aqui, né? Tirar? Tirar. Tirar, né? Vou guardar aqui. Aí. Tá. Aí o capacete aí. Isso aí, né? Vai ficar aí de zóio aí mesmo. Vou levar meu saco aqui. Oh! Deu certo a moto? Isso aí. Vai ficar aí expandendo, né? Enquanto tá aí. Fica expandendo aí. Moto nova. Aí, 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 aí. Rapaziada. Estamos em casa. Vou tirar isso aqui já. Mano do céu, olha aqui minha cara, véi. Tô todo preto. E, mano. Que felicidade que eu tô em ter comprado essa moto. Sério, mano. Que felicidade. Tinha um cara chato pra caramba lá na loja. Tava achando que eu ia roubar a loja, tá ligado? Vai entender, né? O que que passa na cabeça de um cara desse. E a menina lá. Dei uma volta com ela. Deixei ela lá na frente da loja mesmo. Conversei com ela. Muita gente boa. E, tipo, vai entender, né, mano? O que que acontece, né? Dessas horas. Eu sei que tá aqui a motoca. Ó. Bichinha, mano. Tá impecável. Sério, mano. Impecável não, né? Ela é zero quilômetro essa moto. Olha lá. Olha isso aqui, galera. Ai, meu Deus. Raquei o plástico, velho. Agora, vamos dar uma ligadinha aqui, ó. Pra vocês verem. Vamos ver ali no painelzinho dela. Quantos quilômetros tem rodado ali, ó. 2km. Foi da loja até aqui, galera. Da loja até aqui. Então, eu tô muito feliz porque eu tava muito querendo comprar essa moto, sabe? E nessa mesma loja aí foi onde eu comprei minha primeira moto zera, sabe? Eu comprei minha primeira fã. Financiada até o caroço, mano. Então, eu me emociono demais em poder ir numa loja dessa disfarçado. E poder comprar uma moto. Porque hoje nem foi disfarçado. Fala, mano. Essa peruca. Esse negócio preto na cara aqui. E a máscara de morador do coronavírus, fi. Não tem igual, né, rapaziada? Então, deu certo. Vou mostrar ela pra vocês em maiores detalhes. Mas isso em outro vídeo, beleza? Então, já deixa o like. Se inscreve no canal se você quiser que na moto de 13 milhões a gente faz esse teste. Eu só fiquei de cara de como tem gente ignorante nesse mundo. Mas, é isso, moleque. Tá aí a motoca. Em breve a gente traz mais novidade dela. Por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. Nois. Valeu. E fui. Tchau, tchau, tchau.